Olá, tudo bem? Aqui é Tudimelo. Então vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Dessa vez eu trago para vocês mais outros alunos do curso AulaDeContrabaixo.com. Na sequência nós temos o Juliano, o Pedro Martins, o Jean, o Alonso Urbano, o Dário e o Fábio. Confere aí, eles tocando a música Faz Chover, é uma música bem simples. São alunos iniciantes do curso AulaDeContrabaixo.com. Comente o que você achou do vídeo, compartilhe com seus amigos, tá certo? Então, é nós, estamos juntos. Confere aí. Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem Mas este é o sinal Que a tua chuva vai descer Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem Mas este é o sinal Que a tua chuva vai descer Faz chover, faz chover Abre as portas do céu Faz chover, faz chover Abre as portas do céu Faz chover Se perdemos Se perdemos Jesus virá Como chuva Descerá Se perdemos Se perdemos Jesus virá Jesus virá Então clame Então grite Então chame por ele Faz chover Faz chover Abre as portas do céu Faz chover Faz chover Abre as portas do céu Faz chover Abre as portas do céu